Item 11, processo 48.515.89.2011.10. Retificação da resolução autorizativa 3.028.2011, que autorizou a Companhia Paranaense de Energia, Copial de Graça e Transmissão S.A., a implantar reforços das instalações de transmissão sob a sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da RAP, conforme o memorando 1.259.2012, S.C.T. Anel. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Este, sim, é aquele da retificação, que eu já expliquei, portanto, posso passar direto para o dispositivo. Diante do exposto, que consta no processo aí listado, voto para a publicação de resolução, que anula a linha C do inciso 2 do artigo 1º da resolução autorizativa 3.028, bem como a substituição do anexo 1.2 da mesma resolução pelo conteúdo do anexo 1 da nota técnica 11.2003 da S.R.T. É, o voto, eu tenho que mudar o texto, porque o bem como ficou como se estivesse sendo anulado também. Anula a linha C, bem como, aí eu tenho que mudar o texto aqui. Hã? Não, não. Está substituindo o anexo, ficou parecendo que está sendo anulado. Anula a linha C, está substituindo aquele anexo 1 pelo anexo. Anula um e substitui o outro, ficou parecendo que também está sendo anulado. Eu atelo o texto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Na verdade, você está substituindo... Anula a linha C do inciso 2 do artigo 1º, bem como substitui o anexo 1.2 da mesma resolução pelo conteúdo do artigo 1.2. A gente decidiu para a publicação de resolução, que anula a linha C do inciso 2 do artigo 1º da resolução 3.028 e substitui, é isso mesmo, né? O anexo 1.2 da mesma resolução pelo conteúdo do anexo 1 da nota tecla 11.2013 da S.R.T. É só escrever como você lê, tirar a vírgula e colocar E, substitui. A gente decidiu para o que se vê no sentido. Obrigado.